A Deadline divulgou na segunda-feira que o diretor Julius Avery, do filme Overlord 2018, dirigirá a adaptação da Sony Pictures para o mangá Gantz, de Hiroi Oku. O estúdio responsável pela produção será o Tempo Real, famoso pela saga Crepúsculo. O projeto ainda está em estado inicial e não existe data para a produção. O roteirista e produtor Mac Gunahan, da série Arrow, já havia informado anteriormente em 2020 que estava em negociação com a Sony Pictures e que estava se divertindo muito com a adaptação do mangá. Para quem não conhece, o mangá Gantz foi um CNN de grande sucesso que começou em 2000 e durou até 2013. O mangá inspirou anime, filmes japoneses, jogos de Play 2, além de vários spin-offs de mangás. Não sei vocês, mas eu estou muito empolgado com essa notícia, sou grande fã da obra e estamos aí na espera. Quando tiver novas informações, vou passar para vocês. Até mais!